Afinando o tacto perdido o laboratório de física aplicada John Zopkins criou esta prótese modular e a que foi utilizada na experiência de Robert Gaunt. Ambos têm mais de 100 sensores. Um homem, uma prótese biônica, dezenas de elétrodos, são estes os elementos de uma experiência revolucionária que o está a devolver a sensação de tacto a um indivíduo paralisado. Há muito que os investigadores sabem que o cérebro retém as sensações de um membro após a sua amputação ou depois da paralisia. O cérebro continua a ter a capacidade de fazer o que sempre fez, mesmo após a lesão, diz o engenheiro Robert Gaunt. É por essa razão que os investigadores desta equipa conseguiram ajudar indivíduos a controlar as suas próteses biônicas com o próprio cérebro. Robert Gaunt e os colegas pretendem avançar mais. Estão a testar formas de tornar uma prótese biônica mais integrada, ou seja, incorporando-a no corpo e não apenas como uma ferramenta. Nathan Copeland, paralisado do peito para baixo desde um acidente de carro na adolescência, participou na experiência. A equipa implantou pequenos sensores no seu cérebro, no córtex motor, que controla o movimento voluntário, e no córtex sensorial que processa as sensações na mão. O braço biônico foi depois programado de modo a receber sinais desses sensores. Agora com 31 anos, Nathan consegue identificar de olhos vendados e com uma precisão de 84,3% os dedos que são pressionados na sua prótese biônica, segundo o artigo publicado na revista Ciência Translacional Medicina. Nathan diz também ter sentido calor e formigueiro nos dedos biônicos. O objetivo final é simples, desenvolver tecnologias para que a paralisia e a perda de membros não sejam uma deficiência, diz Gaunt. Tchau! 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 Tchau!